Música Ha, vem com nóis hein Na nossa maquina de rir Máquina, ma-ma-ma-maquina de rir Chega mais aqui que nem esses caras tem Porque nós é diferente, ou seja, na minha mente é inconsciente Mete no ambiente, mas eu fico em me ver Tá ardente, ela é consciente, entende Que não tem pecado dele, mas se não entende Sai logo da minha frente Devagar pra todo mundo, e os que estão mudando Vem logo pro meu mundo, mostro que é absurdo Os dedos são fios, tão dentro dos ventos Os meninos são um momento, olha que ferido Estamos em dinâmica, isso aqui eu consigo Fugir do dia 3, melhor pra que partire Já é muito bom, imagina inteiro Te mostra o meu som, todos verdadeiros Esse é meu trampo, faço o dia inteiro Porque se eu guerreiro, muleque do goleiro Que perde a resposta, cê diga, se liga na onda Cuidado com os outros, façam no carona Isso é suficiente, mas quem é a gente? Quem tá junto sem ter essa barra e mal quente? Agora respondo, o que a gente faz? Eu passo minha arte, respeito a rapaz A espécie de fugir, não entrei em toda a vida Mano um somzinho, só por isso que eu sinto Cê nervoso inimigo, minha féra é maior Meu pai tá comigo, eu nunca vou tá só Até são sempre vivos, esse é meu motivo Ele não tem número, só é infeliz Fundo de cabrinho, que deseja o ruim Muito espera, mas volta pra ti Usar a inteligência, não seja da mente Deseja o bom, que gera mais assim Cê também tem experiência, cê procura assim Cê meu nome nem sabe, já vem reprimente Já cê não faz nada, deixa causada Não arruma nada, tô minha fracaçada Não vai ficar canto e aqui eu te vi Cê diz uma bosta, essas melha do brilho Cê diz uma bosta, essa melha do brilho Cê diz uma bosta, essa melha do brilho Cê diz uma bosta, essa melha do brilho